Olá, o programa Boas Mãos desta semana é uma edição super especial. Nós participamos de uma expedição pela Amazônia. Você vai ver o que 30 europeus estão fazendo para defender a nossa floresta e os nossos índios. Fique com a gente, o Boas Mãos está no ar. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Rizzi. E eu sou o César Barroso. Esse é o programa Boas Mãos, um programa para você que tem a mente aberta. O coração cheio de amor e as mãos capazes de grandes realizações. E este programa começa com uma mensagem especial para todo o nosso planeta. Eu participei de uma expedição muito especial, Patrícia. Foi uma viagem incrível, né, César? Conta os detalhes, um pouquinho, já, para a gente do que vem por aí. Pois é, tem um grupo de europeus que há muito tempo vem se conectando com o nosso país e eles estão preocupados com a nossa floresta e com a situação dos nossos índios, Patrícia. Quanto tempo durou essa viagem, César? Patrícia, foram duas semanas. Nós saímos daqui do estado de São Paulo, quer dizer, eles vieram da Europa, a gente se encontrou com eles no estado de São Paulo e voamos até o Acre. Foi uma viagem muito longa e fomos recebidos por duas tribos. E o que você vai ver agora é o contato com a tribo Puyá-nauá. E o que você vai ver agora é o contato com a tribo Puyá-nauá. O grupo que chegou a São Paulo vindo da Europa é formado por franceses, belgas, suíços. Na bagagem, itens de acampamento, como saco de dormir, máquinas fotográficas e um sentido único no coração. Estes homens e mulheres querem voltar para casa melhores do que chegaram. Comandados pelo presidente da Fundação House of Indians da Holanda, o brasileiro Marcelo Valadão, os europeus vieram para conhecer um Brasil que os ajude a ver o mundo com os olhos de construção de um lugar melhor para se viver. Não tem estrangeiro. O que tem aqui são habitantes do planeta Terra. O que ele há em si são de habitão do planeta Terra. Ele há pá, d'or do planeta Terra. São os primeiros 1.500 plantos que nós fazemos a compra com a grupa dos europeus para plantar aqui na terra Puyá-nauá. E iniciando. Nós estamos dando uma continuidade de um trabalho. Este é um velho amigo da maioria dos viajantes. O índio José Puyá-nauá, um dos chefes da tribo Puyá-nauá, já esteve na Europa algumas vezes. E o projeto que ele e os europeus criaram juntos é o de plantar açaí, muito açaí. O lugar é aqui, na área de reserva que pertence à tribo, numa região próxima ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Qualidade, como o compadre Marcelo falou, porque aqui nós não somos estrangeiros, nós não somos só índios. Nós somos seres humanos que estamos na luta por uma sobrejuvenção. Pupapi patinacan, kemohane kuyana. Pupapi patinacan, kemohane kuyana. Pupapi patinacan, kemohane kuyana. Haka perubu anu. A receita foi muito simples. Encontros com os povos da floresta, com as medicinas da floresta e com a sabedoria que existe ali e que é universal. Conhecer a floresta e protegê-la é descobrir um importante espaço neste planeta. Aqui, estas pessoas estão aprendendo a ter uma missão na vida. Aqui, os europeus já começaram o primeiro campo de plantio de açaí para a conservação da mata e geração de renda para os índios. Cada árvore está sendo mapeada por GPS e seu desenvolvimento está sendo controlado por planilhas específicas. Então, a nossa intenção é de deixar este espaço aqui no entorno do açude, aqui da comunidade Puyenaua, da terra indígena Puyenaua, um espaço que vem agregar valores de conhecimento, de busca de alternativa de vida, que a gente possa sempre ter um ambiente que está sendo construído nesse mundo indígena, nesse mundo da sociedade europeia, nesse mundo de que várias pessoas vão poder ter e vir aqui e participar e ajudar um projeto, que vai ser um projeto não só dos indígenas do Puyenaua, mas vai ser um projeto da humanidade, porque ele vai ter uma referência de um plantio e cada um vai poder vir e olhar. Então, vai ser um lugar que vai ser um reflorestamento de todos, que todos vão poder participar, ver, ajudar naquilo que puder ajudar. mesmo daquela pequena muda, ou da maior muda que ia acontecer, ou da planta. Então, a nossa intenção é tornar esse lugar um lugar que possa ter alimentação, um lugar que possa ter algo que possa a gente olhar e ver uma natureza cada vez mais sorrindo, também assim como a gente. Nós estamos plantando mais do que árvores, a gente está plantando a nossa casa, que é o planeta Terra, está plantando a nossa farmácia, onde saem os medicamentos, estamos plantando o nosso supermercado, onde vem toda a alimentação, não só do povo indígena, mas também do povo europeu. É isso aí, isso aí é a House of Indians, isso aí é o povo Puyenaua. Obrigado. Muito legal, né? Então, agora a gente faz uma pausa, a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais um pouco dessa expedição do César pela Amazônia. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando eu acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Conheça Ergon Saúde. Estética, spa, acupuntura, nutricionista, reflexologia e muito mais. A Ergon é especialista no tratamento da coluna com exclusivo método RDM. Alívio da dor e melhor postura. Ligue para Ergon. Olá, estamos de volta com o programa Boas Mãos em uma edição especial. No último bloco a gente viu um pouquinho do início dessa expedição pela Amazônia que César acompanhou. E tem mais, né César? Exatamente. A gente mostrou a tribo Puyanauá e a saída dos europeus para uma viagem de avião entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Talmaturgo. Ali os europeus vão ter contato com a tribo Axaninca. Conheça. Após o primeiro contato com os índios Puyanauá e a tomada de decisão de repovoar a floresta amazônica com um plantio de mudas do superalimento açaí, o grupo europeu pôde abrir as mochilas, retirar as redes e viver a experiência inédita de dormir dentro de uma grande oca indígena. Noite tranquila até certo ponto. Os visitantes ficaram pouco tempo aqui, pois foram convidados para uma cerimônia numa outra oca. Na mais absoluta escuridão da Amazônia, uma sessão de paginança. O índio Puyê preparou um ritual de abertura de consciência. Ayahuasca, rapé e cantos ancestrais. Hora de seguir viagem. A missão da fundação House of Indians é chegar a outra tribo. Uma tribo que está se diferenciando por preservar sua cultura com a mesma força que se abre para o mundo e para as tecnologias que podem salvar a floresta. De Cruzeiro do Sul, no Acre, voamos para Marechal Talmaturgo, dentro do estado, mas na divisa com o Peru. Não há estradas para esta cidade. Só se chega de barco em uma viagem de mais de oito horas. Ou num voo de 50 minutos em aviões que levam no máximo três passageiros. O pouso é num aeroporto antigo. A pista é cheia de buracos. A região é rota de tráfico de drogas, de conflitos de terras. O exército controla os limites da cidade e da fronteira e exige a documentação de todos os que chegam. Eles conferem nossa autorização da FUNAI para a visita à aldeia Axaninka. Nosso anfitrião logo foi ao nosso encontro. Fomos recebidos carinhosamente por Benk Pianco, filho do cacique da tribo. Benk é um dos índios mais respeitados no Brasil e no exterior. Fizemos uma curta viagem em canoas com motor pelo rio Amônia. Ali em Marechal Talmaturgo fica uma das casas onde Benk recebe visitantes do mundo todo. Em meio à floresta, Benk criou lagos para a produção de peixes e tartarugas. Com o apoio do governo federal, o índio acaba de construir uma fábrica de beneficiamento do açaí e montou estufas para a produção de mudas. Então, como hoje a gente tem esse trabalho inteiro que a gente está fazendo aqui com o açaí, é uma possibilidade de poder levar essa marca para o mundo de uma maneira consciente. O líder Axaninka está trabalhando há mais de 10 anos na expansão de um grande espaço de despertar da consciência para a defesa do meio ambiente. O nome deste lugar é Centro Saberes da Floresta Iorinka Atami. Pertence a Apiúti, a Associação Axaninkas do Rio Amônia. Aqui, jovens da comunidade se misturam a pessoas de várias partes do mundo para aprenderem com Benk. Quando não está em outros países recebendo homenagens, falando sobre a salvação do planeta em universidades, no parlamento europeu, o indígena trabalha a terra como um camponês. Ele é bom em discursos, mas só fala daquilo que vive na prática. Benk está fazendo a parte dele e de outras milhares de pessoas que ainda não despertaram para a urgência de se preservar a Amazônia. Com seu pequeno grupo de seguidores em Marechal Talmaturgo e na aldeia, Benk está combatendo o desmatamento criminoso promovido pelos fazendeiros da região. Ele planta mudas de floresta primária. Já semeou mais de 2 milhões de árvores. Agora a tribo já tem madeira de reflorestamento para retirar. Vez ou outra, toras são aparelhadas, vigas e colunas e tábuas são preparadas ali mesmo na mata. O destino é a construção de casas para as famílias da tribo ou a expansão do centro de saberes da floresta. Música Exatamente. Para chegar na tribo, os europeus tiveram que fazer uma viagem de barco que durou 4 horas. Mas isso a gente vai mostrar no próximo bloco. Até já! Música 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 Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Conheça a Ergon Saúde, estética, spa, acupuntura, nutricionista, reflexologia e muito mais. A Ergon é especialista no tratamento da coluna com o exclusivo método RDM. Alívio da dor e melhor postura. Ligue para a Ergon. Música Música Programa Boas Nãos de volta nessa edição especial. Vocês estão conhecendo um pouquinho da tribo achaninca que vai ficar muito famosa, né César? Exatamente, porque um dos caciques da tribo foi convidado para fazer um papel na próxima novela da TV Globo. A gente não sabe se ele vai ser só o coadjuvante ou se vai ser o astro principal. O fato é que a tribo achaninca vai ficar muito famosa. Mas ela já é famosa na Europa pela beleza do lugar. Para chegar lá, você tem que pegar um rio chamado Rio Amônia e viajar quatro horas de barco. Eu fiz essa viagem que é muito bacana. Acompanhe. Depois de conhecer os projetos ambientais criados e administrados pelo líder espiritual da tribo achaninca, o índio Benk Pianco, o grupo pôde descansar uma noite na casa do anfitrião para recuperar as energias da longa viagem iniciada na Europa. Para eles, não é fácil encarar a floresta, suas longas distâncias, a falta de estrutura e o calor úmido do Acre. Mochilas nas canoas, no dia seguinte, iniciamos logo cedo a viagem pelo rio Amônia. Um longo trecho contra a suave correnteza. O rio é fonte de tudo para os povos da floresta. É por aqui que todos se deslocam de um lado para outro ou para ir à cidade. Tive a curiosidade de perguntar o preço da gasolina usada para impulsionar os motores. Aqui, pela dificuldade de acesso, o litro do combustível custa R$ 7. Usar o barco para esta gente simples e de poucos recursos é somente em caso de necessidade. Por isso, o remo ainda é uma ferramenta muito útil. Subir o rio Amônia é um passeio inesquecível. Deixando a parte urbana de Marechal Taumaturgo, encontramos os ribeirinhos se divertindo nas margens. Futebol, banhos. Sentimos a alegria de quem vive sem relógio, sem compromissos estressantes. Com o passar das horas, percebo que entramos na reserva indígena. Começam a aparecer os primeiros achanincas. As famílias usam a roupa comprida em qualquer situação. Fico imaginando como deve ser andar na mata com batas que cobrem até os pés. Em dias quentes e ensolarados, a vantagem de ter as vestes molhadas e cobrindo o corpo é se sentir talvez refrescado e também protegido de raios solares e insetos. Esses pensamentos foram interrompidos várias vezes. Os bancos de areia que vimos do avião são inimigos dos barqueiros. Por muitas vezes, o barco encalhou abruptamente. Nos tempos de seca, aparecem todas as árvores que desabaram no fundo do rio na cheia. Os troncos também são um desafio no caminho. É preciso estar atento para fazer as manobras necessárias e evitar a batida. Aprendi, entre uma trombada e outra, que aqui é um outro país. Os índios que passam semanas vivendo na margem do rio Amônia estão, na verdade, vigiando as melancias que plantam ao longo do caminho. É uma boa fonte de renda. E essa prática milenar segue rio acima até atravessar a fronteira e entrar no Peru, onde vive a maior parte da população achaninca. A gente chegou, depois de quatro horas de viagem, eu achei que ia ser cansativo, mas não foi. Foi uma experiência. Somos recebidos pelo cacique da tribo, o senhor Antônio Achaninca. Com ele estão os filhos Bebito e Isaac. Esses índios são tão articulados que Isaac foi eleito o prefeito da cidade de Marechal Taumaturgo no final do ano passado. Marechal Taumaturgo é o lugar onde chegamos de avião e iniciamos a viagem. Tem pouco mais de 15 mil habitantes. Fomos ali para aprender. E as lições começaram logo. Entre grandes pedaços de deliciosas melancias servidas no chão da casa de Benke. Quantos produtos nessa floresta existem que podem gerar renda e que podem gerar economia? Quantos? Porque o mundo hoje precisa. Mas a gente precisa trabalhar essa pesquisa. Então a gente trabalhou para fazer uma pesquisa em toda a floresta. E essa pesquisa que nós fizemos em toda a floresta, nós conseguimos detectar que existe uma riqueza tão grande que o Brasil precisa conhecer, o mundo precisa conhecer e precisa ser trabalhada de uma qualidade que possa ser também reconhecida e respeitada. A equipe Europa está conhecendo o terreno aqui. E é uma novidade. Começa aí a nossa expedição em ar de aventura, em busca da sabedoria dos povos antigos da floresta amazônica. Aqui neste império indígena, sem fronteiras, invejado por artistas, empresários, políticos e todos os defensores da natureza do mundo, nós passeamos como se tivéssemos chegado ao paraíso. O que mais me marcou, além do colorido e da beleza de cada hacha-ninca, foi o olhar manso dos homens, das mulheres e das crianças. Sem o estresse da cidade grande, todos aqui transmitem uma serenidade e uma autoconfiança que são um exemplo para todos. Estávamos ali para descobrirmos o que é civilização. Quanta coisa bacana, né? E esse é só o começo da expedição, né César? Exatamente, não coube num programa Boas Mãos. A gente vai ter que fazer mais um programa para mostrar o restante da viagem e tudo o que ela representa, não só para o nosso país, mas também para o povo da Europa. Acompanhe! Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho